Olha só você Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Porque jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena 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 Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que morreu A minha ilusão É a minha ilusão O que eu te dei Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Obrigado.